É finalzinho de jogo, lá dentro da empurra e empurra do Azevedo com o Everaldo, o Ape já foi lá para o certo a tudo, agora a ser autorizado, Juba levantou, vem no toque de cabeça, vai pintar o gol dentro do Ape e... Dá-lhe, dá-lhe! Dá-lhe lá dentro, o Bahia tentou antes, conta a cena, o goleiro teve que se virar, mas agora não teve jeito porque estava lá o zagueirão para de cabeça meter para o fundo, David Duarte, David Duarte, marcação é do segundo tempo, 43 minutos, 43, 43, David Duarte vai lá, joga para o fundo e faz, o Bahia 1, 0 G que é, no Valdo Biro pode dizer G que é só da Bahia, Escasca, por que acertou-se do Diasso Júnior? Bahia conseguiu, né, na jogada, na jogada do Tassiano, que o goleiro defendeu, aí Juba foi para a área, o David Duarte, o 33 que ele tem na camisa, é do tamanho dele, de 33 metros de altura, falou assim, pode jogar, Luciano Juba, No 33º andar, que eu vou subir sozinho, Juba olhou para a área e falou, o que, Jotinha? Por ele, papai! David Duarte, de cabeça! Pum! Pum! Faz o primeiro gol do Bahia, aqui no Valdo Miro Borges, David Duarte abre o marcador, abre o placar, agora o Bahia tem um, G que é, não tem nada, para a alegria do meu querido Hélio Cruz, para a alegria também do Wellington Luiz Souza e do Augusto Alves, Alô Camila Sintra, Alô Camila Sintra, Alô Amanda Chamusca, galera boa na Europa, ligada no canal do Pupo, na informação de Indiana Veículos, a Ford melhor para você, Vinho Dom Macedo, a família Dom Macedo cresceu, você encontra nos grandes supermercados, vibra, chacoalha, explode a massa, tricolão em Salvador na Bahia, no Brasil e no mundo, Ranieri! Da dificuldade a gente tem que fazer o nosso melhor, tem que buscar sempre o triunfo, foi isso, foi difícil, tentamos construir jogadas, mas o importante foi conseguir esse triunfo para no próximo jogo fazer uma grande partida em casa. Sexto triunfo seguindo, Gilberto, como é que colocar na cabeça para a equipe continuar nessa boa sequência? É, a gente ter foco, muito trabalho e fazer tudo o que o professor pede, independente de quem entra nos 11, todo mundo tem que estar preparado para quando a oportunidade aparecer fazer o seu melhor. Tá aí, o Gilberto, uma palavrinha com a gente. Quer ficar a bola, poder de construção, mas muito feliz pelo resultado, agora é focar no jogo de terça-feira, que é muito importante também. Massa, obrigado. Gilberto, ô, Gilberto, desculpa, acima da sequência, da vantagem, desculpa, de manter o resultado lá para o próximo jogo, garantir a vaga na final, é garantir o mando de campo na segunda partida, pensando numa possível final. O grupo estava pensando nisso, focado nisso, ou encarando apenas uma partida de cada vez? Sim, eu acho que é importante também a gente decidir dentro de casa, né, do lado do nosso torcedor, então acho que a gente tem que ganhar todos os jogos para a gente estar decidindo em casa, então o jogo de hoje foi muito importante, conseguimos sair com um bom resultado, agora focar no jogo de terça-feira. Valeu, tá aí, o Jean Lucas. Já quase nos acréscimo, bom, finaliza para a gente a tua entrada e o desempenho da equipe hoje. Ah, eu acho que o campo não agrega muito o nosso estilo de jogo, que é ficar com a posse de bola, circular, acho que o campo atrapalha um pouco, como vocês viram. Mas independente do campo, a gente tem que fazer acontecer, a gente tem que fazer o bom resultado, então foi o que foi feito aqui hoje. Tá aí o Jean, vamos ouvir. Sofreu um pouco no início do jogo, depois conseguiu equilibrar um pouco, depois ficou aberto o jogo, e ali a gente foi feliz com a cabeçada do David, mas agora já é descansar e pensar na decisão que a gente tem terça-feira. Tassiano falando aqui com a gente, ou Tassiano? Tassiano. Não é em vão que eles estão na semifinal do Campeonato Baiano, eles têm a qualidade deles, a gente tentou, não conseguiu, eles souberam contra-atacar algumas vezes, mas ali a gente conseguiu ajustar o time, a gente conseguiu começar também a pressionar eles, e ali no final a gente conseguiu esse gol do David, mas agora já é descansar e pensar no próximo jogo. Chegar no David aí. Agora no Baiano e mais uma viagem para o Sul. Como eu disse, a gente tem um banco muito qualificado, joga um time na terça, joga outro time no sábado, mostra a importância que o professor Rogério Senna dá para os jogadores dele, e a gente fica muito feliz de estar correspondendo. David, o Rogério na última coletiva falou que não tem uma zaga titular, não tem um time titular, hoje você marca, como é que você encara isso nessa briga por posição? É como você disse, ele que disse que não tem nenhuma zaga titular, nenhum time titular, eu vou continuar fazendo o meu papel quando tiver, tendo a minha oportunidade, dando o máximo, sabendo que tem grandes jogadores ali na defesa, o Gabriel Xavier também, que vem pedindo passagem, mas isso aí é bom que fortalece o confronto, o desempenho. Tá aí, o David Duarte. Se você vai dando o pinto a Rogério, ele quer ir para a Série A com a titularidade. É, como você disse, é uma bola que a gente vem treinando no dia a dia, uso bem a minha estatura, a minha altura, e uma bola perfeita do Gilberto, pude ser feliz e fazer o gol. Vamos aqui pegar, eu parei para pegar. Vamos aqui tentar ouvir o Caio Alexandre, que está vindo aqui também, vamos ver se ele bate um papo aqui com a gente, rapidinho. Do lado, fora de casa, no Campeonato Baiano, dessa feita e tendo aí a vantagem do segundo jogo. Primeiro passo importante, numa semifinal, é um jogo difícil contra um adversário difícil, que não chegou à toa numa semifinal de Campeonato Baiano. Eu acho que encontramos um campo adverso, mas soubemos jogar o jogo, fomos bem, todo mundo que entrou, sofriu muito bem o que o professor pediu, acho que a gente fez um jogo equilibrado, criamos chances, sim, poderíamos ter feito um gol a mais, mas eu acho que a gente leva uma decisão para a Fonte Nova, ao lado do nosso torcedor, que é muito importante, acho que é uma competição que ainda continua somando pontos, para se passar para um eventual final, a gente decidir a final na nossa casa, o segundo jogo, então isso é muito importante para nós, o grupo está muito focado, virar a chave agora, porque temos Copa do Brasil no meio da semana, é um jogo muito importante para a gente galgar muitas coisas dentro do nosso ano. Caio, duas mudanças além do intervalo do Rogério, o que não é muito comum, o que é que ele te pediu para você fazer já nessa volta do intervalo? Ah, pediu para dar um pouco mais de dinâmica para o time, trabalhar bem a posse, movimentar na parte central do campo, para municiar meus companheiros, eu acho que o lance que originou o escanteio do gol do David, foi um bom passe meu para o Ademir, que conseguiu fazer bons movimentos também, acho que o time cada vez mais fazendo bons movimentos, se conhecendo e trabalhando com dinâmica, a gente está mais perto do nosso resultado positivo, então foi importante esse triunfo, um primeiro passo importante numa semifinal de Campeonato Baiano. Aí, o Caio Alexandre...